Bom pessoal, vamos começar então aqui, falar sobre tríades, beleza? Por mais que o pessoal passe até às vezes, de repente, não dá muita bola, assim, achar que não tem tanta importância, tanta utilidade, assim, no dia a dia. Para aplicações gerais, enfim, na música, é super importante, tá? E existem diversas formas de utilizar isso de uma forma super rica, tá? De realmente acrescentar quando tu tá tocando, seja num arranjo, seja... Enfim, no contexto que tu tiver inserido, tá? E o pessoal acaba meio que não dando muita bola, como eu disse, né? Acaba achando que não tem tanta utilidade, assim. Ah, mas só três notas? O que eu vou fazer só com três notas? E o pessoal acaba não se dando conta do quão importante isso pode ser e pode enriquecer o teu vocabulário dentro do contexto de criação, improvisação e como tocar com o feeling, como criar música na cabeça antes de passar pra guitarra, certo? Cara, o que são tríades? Como eu disse, tríades são acordes com três sons, ok? Basicamente, são formadas por três intervalos. Seria tônica, terça e quinta, tá? No caso da tríade maior, além da tônica, tem terça maior, quinta justa. No caso da tríade menor, seria tônica, terça menor e quinta justa. No caso da tríade diminuta, tá? Que é outro tipo que existe. Seria tônica, terça menor, quinta diminuta. E no caso da tríade aumentada, seria tônica, terça maior e quinta aumentada, ok? Quando a gente pega uma tríade de Dó aqui, por exemplo... Vou pegar a tríade em formato de nota, por enquanto, tá? Nota por nota aqui, de forma melódica. Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. Muita gente não consegue se familiarizar muito com todos os intervalos, né? E a tríade é uma possibilidade muito legal de tu estudar intervalos também. Porque são propostas sonoras onde é tudo muito encaixado. Porque quando tu tem uma tríade, por si só, tu sabe que é um acorde. Tá tudo ali dentro de uma harmonia pronta já. Então, é muito mais fácil tu identificar quando a coisa tá rolando, quando tu toca de forma junta, né? De acordes aqui. É muito mais fácil tu identificar. Por exemplo, assim, ó. Vamos se atentar a um intervalo aqui, no caso da terça, tá? Terça maior, no caso da tríade maior. Dó. A terça maior de Dó é Mi. Depois temos Sol aqui na quinta. Se a gente pegar, focar na terça, nesse momento aqui. Pegar a sensação de como é que soa uma terça, dentro de uma tríade, é ela que diz que o acorde é maior ou menor. Então, ela te dá aquela sensação de tristeza ou de alegria, tá ligado? Aquela coisa tipo assim. Tá ligado? É muito, muito evidente isso. Parece piada aqui. Eu sei que isso parece coisa de TikTok. Mas é real, velho. É como eu vejo, assim. E é muito comum o pessoal não se atentar a isso. Então, a primeira dica que o cara pode pegar pra, por exemplo, identificar uma tríade ou querer aplicar é tu já saber a intenção que tu quer dar através da terça, né? Por exemplo, se tu vai utilizar uma tríade dentro do improviso. Ou então, de falar... A primeira coisa que tu tem que fazer é tu internalizar esse som do intervalo que identifique se o acorde é maior ou menor. Ouve isso aqui, ó. Tenta entender qual é a nota que identifica a terça aqui. Tenta identificar que é ela que faz essa ponte de conexão emocional, de feeling, né? que tá te dizendo qual é a sensação que o acorde transmite se é menor ou maior, né? Ouve a tônica, identifica ela. Depois que tu identificar a tônica vai pra terça e tenta identificar ela se é maior ou menor. Tá, essa tonalidade é mais feliz ou mais triste? Vamos comparar com a outra. Incomparava, né? Essa aqui é muito mais triste. Se a gente colocar a terça maior Olha como tudo clareia. Anjos cantam, luzes acendem. Se tu colocar a tia de menor A gente vai dar uma murchada, tá vendo? Então, essas brincadeiras ajudam muito, cara. Quando tu tá tentando perceber aqui qual é a sensação de cada nota dentro de uma tríade, por exemplo, tá? Então é isso, gurizada. Abração, tamo junto e é nóis. Abraço, até mais.